Tome cuidado com as dívidas parceladas. Eu vou te mostrar o porquê que agora fica até o final desse vídeo pra você entender. Nós vamos pegar um exemplo de um salário de R$ 2.000. Não vou levar em consideração despesas domésticas, claro. Mas pra você entender, vamos supor que você vai lá, compra um computador de R$ 2.500 e faça uma parcela de 10x de R$ 250, ou seja, 10% do seu salário. Depois você, ah, quero trocar meu telefone. Vou lá e compro um celular de R$ 800 com parcelas de R$ 80, dividido em 10x, que representa 4% do seu salário. Aí você vai a uma festa, tem que dar um presente, você vai e escolhe um presente de R$ 200, você parcela ele em 5x de R$ 40. Aí depois você fica doente e então você tem que comprar medicamento. Só que você já tem dívidas, não sobra o seu salário todo mês. Então você vai lá, faz uma compra de R$ 150 e parcela isso em 5x de R$ 30. Ou seja, sua parcela de R$ 250, de R$ 80, de R$ 40 e de R$ 30. Dão no total agora R$ 400. Então se você ganha R$ 2.000, isso representa 20% do seu salário. Então você comprometeu 20% do seu salário apenas em parcelas. Esse não é o problema maior, porque você consegue até sobreviver com o que sobra. Mas a maioria das pessoas vivem como se ganhassem R$ 2.000. Elas não levam em consideração que o seu salário agora passa a ser R$ 1.600, pelo menos para os próximos 10 meses. Então tomem cuidado com as compras parceladas, que elas podem ser muito perigosas. Então se você gostou, aproveita, segue a gente para mais dicas e se inscreve lá no nosso canal.